Aparentemente descobriram o meu endereço e me mandaram aqui uma caixa, mas o que tem dentro dela? Esse pacote foi enviado pra caixa postal aqui do canal, é esse endereço que vocês estão vendo aqui na tela, tem na descrição do vídeo também. Vamos descobrir o que tem aqui dentro? Eu tô brincando aqui com todo esse suspense com vocês, mas na verdade quem viu essa caixa aqui foi a Luana, ela é uma parte importantíssima da nossa comunidade Retro Gamer, muito, muito obrigado Luana, ela tá sempre presente, sempre participa das lives, e ela sempre pelo menos passa lá pra dar um oi, muito, muito obrigado por tudo sempre Luana. Vamos ver o que você mandou aqui dentro, tô muito feliz já de ver algumas coisas. Tem aqui um jogo original, Star Wars Lego 3, com o cartucho dentro, que coisinha linda, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Uh, tem bem mais coisa ali, já tô vendo que tem, nossa, tem muita coisa Luana. Star Wars 3, calma, deixa eu puxar a caixa pra cá, porque senão eu não consigo pôr no foco. Eu adorava esses manuelzinhos. Esse daqui era bem simples, mas os originais da Nintendo, tipo, dos jogos da Nintendo, eram tão bem elaborados. O que mais que a gente tem aqui dentro, Lu? Uma caixinha de Magic? Eu adoro Magic. Calma lá, calma lá, calma lá. Como é que abre isso daqui? Eu não quero abrir errado. Abre certo. Vamos ver se ela mandou um Charizard Foil, primeira edição. Tô brincando, Lu, mas eu tô muito contente já. São cartas que eu não tinha, eu acho. Esse daqui eu não tinha. Algumas, pelo menos, eu não tenho. Nossa, Lu, você não sabe como você me salvou agora. O que é isso daqui? AR Card. A realidade aumentada? Putz, eu vou querer testar isso daqui depois. Onde que testa isso daqui? É no 3DS ou no celular, será? Que loucura. Vamos ver o que mais que ela mandou aqui. Dois jogos de PS Vita. Uncharted? E Rayman Origins, mas Uncharted? É um jogaço. Muito, muito obrigado, Lu. Caramba, tô sem palavras mesmo. Antes da gente finalizar aqui, calma lá. Tem duas coisas aqui, aí eu já vou lá buscar a pasta. Eu vi que você mandou aqui também um monte de Tazo dos Cheetos. Mais um monte de Tazo dos Cheetos. Lu, você é demais. Você é demais. Isso daqui se pá completa a coleção. Não sei, na verdade eu vou ter que checar agora. Mas eu acho que super completa a coleção. Deixa eu ir lá pegar minha pasta, calma lá. Talvez você já conhecesse essa pasta, que é a que eu usei na maioria dos vídeos. Mas recentemente eu comprei uma pastinha só pros do Pokémon. Deixa eu vir colocando aqui as cartas que você me deu então. Froak, ele é número 22. Tepig. Tem carta nova que eu não tinha. Que delícia. Lu, adorei. Muito, muito, muito obrigado pelo presente. E agora esses Tazos. Faltavam pouquíssimos pra eu completar, que eu me lembre. E você mandou tantos, mas tantos, que eu acho que completou aqui um pouquinho da coleção de Tazo. Eu vou ter que fazer esses Tazos em live ou em algum outro momento. Porque isso daqui vai demorar um bocadinho. A gente vai ter que achar uma imagem e tudo. Talvez eu faça um vídeo separado só pros Tazos. Mas, você não sabe o quanto você tá contribuindo aqui pra minha coleção, pro canal. E não só dessa vez, mas tipo, muitas vezes. Adorei essa caixinha. Muito linda. Vou até deixar ela aqui no canto, por enquanto. Vamos ver se ela fica ali, na verdade. Não cabe direito. Mas, eu vou achar um lugarzinho bom pra ela. O jogo original com manual. Eu vou devolver aqui o manual. Vou colocar aqui. E vou colocar ele na nossa coleção. Eu preciso parafusar... Eu preciso parafusar esses jogos com caixa. Umas prateleiras extras ali em cima. Os jogos originais de PS Vita que você mandou. Eu pretendo fazer dump deles. Utilizando o meu PS Vita. E, depois disso, eles vão ficar sempre guardadinhos aqui. Num baú que eu tenho de jogos originais. Na verdade, tem um baú bem maior ali embaixo. Mas, vai ser um pouco difícil tirar ele agora. Então, por enquanto, eu vou colocar ele aqui. Isso é o que falta eu organizar aqui ainda. Ah, pro 3DS. Agora que eu tô vendo. A ticorita, que vai pra uma outra pasta. Essas cartas, quero descobrir o que elas fazem. Essa coleção de Tazos do Pac-Man aqui. Pra gente completar a coleção. Ai, que delícia. Luana, de verdade. Muito, muito obrigado por esse presente. Quando você disse que tinha enviado um presentinho. Pô, é muito mais do que eu imaginava. Todo o carinho que você teve. Já tem tantos meses que eu abri aquelas cartas do Pokémon. E você ainda lembra. Mas que, pra mim, é muito, muito importante. Pode ter certeza. Eu, inclusive, tenho aqui na minha frente. Nessa mesma época. A carta do Pikachu Foil. Que saiu ali, que eu dei muita sorte. E, pô, saber que você lembra disso. É muito, muito importante. E poder completar a minha coleção agora. Eu nem tinha tantas esperanças. E você já me encheu de esperanças. Muito obrigado. Luke, o Luke tá aqui pra te agradecer também. Você, todos os membros. E todo mundo que participa aqui da comunidade Retro Gaming. Muito obrigado por me presentear, assim, com tantas coisas aqui. Com uma comunidade tão legal. Que tá aqui até agora, fazendo parte dessa jornada. Meu nome é Victoria Mini, como sempre. Eu volto no instante.